Bom dia, cumprimento o mediador, o coordenador da sessão, o Jason, e em tempo agradeço a oportunidade, também cumprimento os colegas que estão expondo seus trabalhos e parabenizos pelo movimento de exposição das suas pesquisas. E hoje eu inicialmente aqui me apresento, eu sou Renata Adria, eu trabalho no campo da filosofia política, sou orientanda do professor Castor Ruiz, da Unicinos, e a minha tese versa sobre infância, experiência e profanação dos dispositivos biopolíticos. Dentro da minha tese, uma das categorias que se depreendem do meu estudo é a discussão do jogo como meio de potência para a profanação dos dispositivos biopolíticos. Antes de continuar, eu quero informá-los que eu não consigo ter a função de compartilhar o Jason aqui para mim, então eu vou seguir lendo o material para essa finalidade. Então, eu discuto o jogo como meio de uso para dar profanação política na filosofia de Giorgio Agambe, e para falar a respeito disso, eu trago algumas questões contextuais que eu julgo que são importantes e necessárias a esse debate. Em primeiro lugar, Agambe está fazendo o diálogo quase que atualizando a perspectiva benjaminiana a respeito do jogo, lembrando que as discussões de jogo e narratividade são eminentemente profícuas, emanam da teoria benjaminiana, e Agambe recupera esses sentidos para dialogar a respeito de uma experiência de potência que seria capaz, em tese, de confrontar a potência também do biopoder, desde quando Agambe é um teórico que discute filosofia política dentro das questões da biopolítica. E nesse contexto ele vai dialogando, é importante ressaltar, que se ele fala do jogo como potência, ele também vai falar daquilo que se coloca como sendo engessamento de um processo. Então, a ação do biopoder, ela age sob os diferentes dispositivos biopolíticos, esses dispositivos, embora tenham uma versão, sejam eles, tenham mais de uma versão, possam ser pensados sobre mais de uma possibilidade, no momento eles estão consagrados ao biopoder, e estão consagrados ao biopoder com base na assinatura da secularização. Então, na medida que Agambe fala sobre a profanação política, que é um conceito que se relaciona intrinsecamente ao jogo, ele está chamando a atenção para uma possibilidade de restituir os objetos. Hoje, sacralizados ao biopoder, retomá-los ou retorná-los ao uso comum, que não significa um saudosismo ou retorno do passado especificamente, mas é um mote crítico para que nós possamos pensar em que medidas podemos reaver o controle social dos dispositivos. Reafirmam que o jogo é apresentado por Agamben como um meio especial. Inclusive, é importante salientar que quando ele traz essa configuração do jogo como um meio especial, ele está confrontando o capitalismo dentro do seu sistema de culto. É o capitalismo que se engedrou dentro da própria história como uma religião cultural que reclama extrema e absoluta devoção. E os súditos do capitalismo, eles precisam dar-lhe, a partir da submissão, uma permanente, um permanente ininterrupto culto. E esse processo é gerador da culpa que mobiliza o próprio culto. E desse lugar não há mais possibilidades, então, para que exista uma expiação e consequência redenção. Então, o que nós temos em Agamben é a possibilidade, aliás, a condição do humano ser colocado dentro de uma espécie de teatro que se movimenta, há uma repetição, e os diferentes dispositivos que existem, eles se coordenam para que o ser esteja dentro dessa cena que está prevista. Então, refiro-me aqui que o direito, a linguagem e outros símbolos evocados por Agamben dentro desse debate, eles se coordenam, se fazem existir dentro dessa dinâmica que o biopoder acaba estabelecendo. Bom, o jogo compreendido como meio de potência, ele vem questionar esses elementos. E aí eu trago um destaque que Agamben fala a respeito do jogo em diferentes escritos a partir de 1978, com a publicação de Infância História. A gente vai perceber nos seus ensaios, essa discussão em meio à brincadeira de criança, sobretudo, ao uso do brinquedo, a evocação das questões que vem de Valto Benjamin, também vai trazendo contribuições do linguista Bevinice, de Leve Strauss e outros autores. Mas, em fase de debate, eu quero destacar dois textos principais hoje, que é A Luta de Gigantes, Estado de Exceção e também Elogio à Profanação, que fica do livro Profanações, que são livros que versam do núcleo da biopolítica de Agamben, para evidenciar a continuidade desse debate e, ao mesmo tempo, a potência dessa discussão como um elemento que pode ser refletido na contemporaneidade. Eu abro aspas e cito, Agamben diz, em Luta de Gigantes, um dia a humanidade brincará com o direito, como as crianças brincam com os objetos fora de uso, não para devolvê-los ao seu uso canônico, e sim para libertá-los definitivamente deles. Em Elogio à Profanação, ele diz, o jogo libera e desvia a humanidade da esfera dos sagrados, mas sem abolir, abolir simplesmente. Dentro dessas configurações, dessas discussões, a figura da criança, ela aparece como sendo, na medida que usa seu brinquedo, um exemplo de potência, à aprofanação dos dispositivos biopolíticos, porque as crianças brincam com qualquer buginganga, que eles caem nas mãos e transformam em brinquedos, inclusive objetos de pertencimento à esfera da economia, da guerra, do direito e das outras atividades que estamos acostumados a considerar séries. Um automóvel, uma arma de fogo, um contrato jurídico, transformam-se em brinquedos. Agamben está aqui discutindo a figura da criança, não exatamente a criança em si, porém espelhada na criança real, que haja em relação aos objetos, qualquer que seja um objeto, inclusive um contrato jurídico, um papel, e coloca para outras finalidades. Diante do exposto, essa figura que é trazida por Agamben, implicada no jogo, a gente entende aqui no trabalho, a gente destaca porque teriam outras questões a serem discutidas, pelo menos se aplicam a dois sentidos de reflexão importantes na filosofia política. Em primeiro lugar, o jogo opera, operado pela figura da criança em destaque, configura-se como um meio de pura potência. E essa é uma questão que precisa ser debatida dentro da teoria gabeniana e que eu estou me propondo a fazer no percurso da minha tese. sendo capaz de realizar a restituição dos objetos antissagrados, devolvendo-os ao uso livre, o que não significa que essa transformação em algo essencialmente comum seja uma operação simples, antes uma operação muito complexa. Chama a atenção que algumas figuras que se apresentam em Agamben são importantes ao debate, inclusive que os elementos desse lugar que seria do velho, daquilo que é evocado no elemento dentro do sagrado, portanto, quando ele refere-se a essa nomenclatura, inclusive a linguagem, pode se transformar em um brinquedo, por conta do emprego da própria dinâmica de ilusão. E a percepção que, inclusive, também os brinquedos podem realizar-se ou podem ser utilizados em uma espécie de materialização da história contida nos objetos. Eu continuo dizendo sobre o segundo sentido importante implicado a essa discussão, que o jogo da criança pensado, a da figura da criança pensado dentro desse debate, revela a dinâmica dos processos de construção e desconstrução, e refletidos dentro do meu trabalho como a própria luta agonística. Aí eu preciso lembrar de outros pensadores, outros filósofos, que também evocam esse movimento, como o próprio Heráclito e também Nietzsche em Nascimento da Tragédia. Ele faz também uma evocação dessa discussão a partir de Heráclito, que se assemelha um pouco dentro dessa dinâmica que eu estou discutindo dentro do meu trabalho. Essa luta agonística evocada por meio do jogo infantil, entre aspas, tem implicações diretas sobre a operação de reuso dos objetos. Nesse ponto, eu me refiro que Agamben traz um conceito diferenciado, ele trabalha com o conceito de reuso, porque na medida que a criança pega esse elemento que é antigo ou que é velho, ela consegue empreender sobre ele um tipo de ação pura completamente baseada na medianidade, sem que haja um fim determinado. Portanto, ela quebra qualquer tipo de vínculo com a secularização e com finalidades prescritivas de uso e com a própria ideia que a gente pode ter de uma culpabilização dentro desse processo, porque as ações das crianças são desprendidas desse sentido de uma moralização na percepção da figura da criança apresentada por Agamben. Eu chamo a atenção para o segundo sentido do meu texto, além dessas duas questões que foram apresentadas, que são as dinâmicas que se depreendem do jogo. Agamben, ele não desenvolve tanto, mas ele apresenta alguns exemplos evocados, mais uma vez, de Valde e Benjamin, como o jogo de xadrez, o jogo de esconde-esconde, o jogo de rodas, dentre outros. E esses jogos nos fazem pensar que as dinâmicas são inadvertidas, se apresentam como meio sem fim e é importante que nós venhamos a destacar que o jogo em si ele fala de embates, de estratégias que precisam ser desenvolvidas no tempo do agora. E ao tempo que rememoram o próprio, levam a criança a um agir lúdico, evocando a perspectiva benjaminiana, os jogos também distraem os adultos. Estratégia que pode ser pensada em relação à confrotação do biopoder. No campo político, as dinâmicas podem ser refletidas e desenvolvidas pela comunidade que vem. No meu trabalho, eu discuto a infância que vem. Dos contemporâneos, formados pelos resistentes, inconformados, inadaptados em sua época histórica, que podem assumir esta tarefa política. Pela constância dessa luta, pela resistência e eficiência, a comunidade poderá deveras suspender a assinatura da secularização que excela os dispositivos, de modo que objetos antes sacralizados da velha experiência, como aqueles pertencentes à esfera da economia, da guerra do direito, podem ser retomados na luta política ao uso comum. de modo que, se a produção na sociedade capitalista é demarcada pela variação da funcionalidade técnica para atender às expectativas sociais de progresso, que é uma tendência, inclusive, que leva ao esgotamento da vida, a um precipício do qual a gente nem sabe se consegue, ao menos, sair, se não houver uma reflexão crítica profunda sobre aquilo que fazemos enquanto seres humanos nesse tempo, tamanha a força que a gente empreende hoje dentro ou o capitalismo nos faz empreender e nos conduz a um esvaziamento de sentido, inclusive existencial, eu chamo a atenção que essas expectativas sociais de progresso, elas que estão em voga, podem ser confrontadas mediante uma reflexão de espelho. Aqui a gente está conjecturando uma reflexão de espelho que foge a ideia exatamente agora de captura da vida e se colocam dentro de uma perspectiva de linha de fuga dentro dessa discussão. Os brinquedos nas mãos de uma criança são meios desligados de qualquer finalidade prescritiva de uso, compondo a cena de um modo particular onde não há regras, não há regras que limitem a ação criadora da criança. O poder de uso é operado pelo ser que se configura como experiência de potência, que sabe utilizar de meios dentro de movimentos refletidos como desconstrução dos sentidos das normas em virtude da elevação da vida como meio prioritário, significado a partir da referência existencial do ser, enquanto aquele que pode decidir resistir a certos pressupostos estabelecidos e se reconduzir nesse processo em modo de resistência política e ética dentro da realidade com base na ação criadora e lúdica. Diante do exposto, as dinâmicas e sentidos que podem ser refletidos a partir desse debate para o campo da filosofia política com base na configuração do jogo infantil e, portanto, da figura da criança que age com seus objetos lúdicos podem ser entendidos como experiência de potência na atualidade, modelo antitético que vai sim refletir um outro movimento além da perspectiva adultocêntrica, embora as crianças não sejam elas que tenham que fazer política, mas podem nos ensinar a pensar sobre a política. Então, pensando na experiência de potência a partir desse debate, o sujeito que as realiza e os jogos que são realizados pelas crianças teriam esse vigor, esse ineditismo, essa irrupção, essa possibilidade. Ademais, no jogo, a possibilidade de reclamar a radicalidade do uso dos meios na medida da consideração da vida como portadora de um valor acima das regras. Muito obrigada. Certo. Abro agora para perguntas do público. Quem está presencial, quem está acompanhando virtualmente. Liguei. Logan. Cinco minutos. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia, né? Bom dia, tudo bem, Renato? Então, gostei da tua exposição. Então, a minha questão, se tu pudesses explicar para nós melhor um pouco a questão desse conceito da profanação da política que tu citastes, né? E, pelo que eu entendi, tem a ver com uma crítica ao capitalismo também, é isso, né? E ao capitalismo selvagem também, né? Pelo que eu entendi. A discussão, isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço a questão e o comentário. Sim, a discussão é a profanação do sistema capitalista. Essa discussão é evocada a partir de Walter Benjamin, principalmente, a gente vai encontrar uma referência base lá para esse debate no escrito o capitalismo como religião. E a Gamba vai tomando essas referências e outras de Benjamin para dialogar com a gente sobre a possibilidade de profanar aquilo que hoje está sacralizado ao meu poder. A própria vida está sacralizada, de maneira que a gente vive numa zona de anomia na qual os nossos direitos são usurpados e a gente nem percebe porque naturaliza os processos. E há um esgotamento em todos os sentidos e isso decorre na perspectiva de a Gamba de uma soma de fatores ligados à biopolítica que tem um fundamento muito importante de impulsionamento aí na modernidade e, inclusive, com o fator da própria ciência que colabora com esse pensamento cartesiano fechado que coloca as coisas dentro de uma versão aparentemente como a verdade, a linguagem como a verdade, inclusive, que precisa ser manifesta a partir de pressupostos de uma retórica, de um movimento de um núcleo duro de produção do conhecimento que exclui aquilo que seria uma capacidade mais inventiva do homem. Bom, é um debate muito extenso, mas o fato é que profanar ele se preza numa discussão entre rito e jogo e a ideia que a gente consiga quebrar, inverter ter a lógica, porque, assim, tem alguns exemplos importantes que são tomados nas cerimônias antigas, os jogos, eles eram elementos divinatórios, mas os homens quando traziam para o plano terreno os jogos, dentro das cerimônias religiosas, eles quebravam essa ideia do sagrado e os jogos se transformam num elemento eminentemente lúdico que, inclusive, consegue interromper o calendário. Então, isso acontece culturalmente se você for verificar nas apreensões de Uzinga ou do próprio Benveniste evocadas por Agambe e continuadamente pelos próprios pensadores em relação ao jogo de bola. Isso vai acontecer com os jogos de roda e com outros jogos que são próprios das cerimônias religiosas. Aplicado isso dentro de uma perspectiva da política, a gente consegue refletir que os homens podem retomar os elementos alguns essencialmente comuns. O que seria pensar um direito comum? O que seria pensar uma economia comum? O que seria pensar uma vida comum? Claro que isso não é uma operação simples, ele está colocando isso do ponto de vista de uma conjectura, mas que se depreende de um campo de luta. E ele trabalha com o conceito da comunidade que vem, da geração que vem, e eu digo da infância que vem, que teria a possibilidade de refletir e de pensar estratégias que possam de repente quebrar ou distrair o biopoder para a quebra do selo da secularização. Obrigada, Londra, pela sua questão. Eu agradeço a Renata pela exposição. pela exposição. E aí